Primeiro candidato cedo, como ele, de Death Note. Então vamos lá, assim. Rafael Oliveira, como Naruto, Naruto Chipone. Naruto Chipone. Jonathan, como Super Shot. Cristiane, como Mituro Chan, de Suzumiya. Cindy, como ele, de Death Note. Ricardo da Costa, como Vasco Grande, de Full Metal Outfit. Bruna, como o bom da banda Aranqueiro. Bruna, como o bom da banda Aranqueiro. O que é que você fez? E aqui você é a primeira parte que eu já fiz. É, aqui você é a primeira parte que eu já fiz. Tchau, tchau.